Música Música Olha só Eu também te amo É muito tempo junto Muitas alegrias Muitos apertos Tudo de tudo Mas graças a Deus Que o Papai do Céu Muito obrigada por essa vida Que é um pouquinho minha também Música 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 Parabéns Felicidade Que Deus liga o mundo Nos seus caminhos E te proteja sempre Obrigado Eu quero agradecer a Deus Por trazer a gente até aqui Todo mundo com certeza E por o meu filho estar completando 50 anos, meio século de vida Deus ter permitido Ter chegado até aqui Graças a Deus Temos que agradecer a Ele Que Ele te ilumine Que Ele guie o teu caminho Amém Te dê muita luz Muita paz E agradecer todos os dias Cada dia que você levantar Você agradecer a Ele Pela tua vida Por tudo que você tem hoje Foi Ele quem te deu Amém Entendeu? A tua família maravilhosa Que você tem Entendeu, meu filho? Então que Deus te abençoe Ilumine sempre E ilumine sempre tua vida Amém Oi amor Te amo Você sabe que você é meu coração Fala pai Feliz aniversário aí Muito obrigada E muitos anos de vida Feliz 50 anos Filhão Um abraço Feliz aniversário E Deus te abençoe E te acompanhe sempre Em seus caminhos Felicidade de uma vez Um beijão pra vocês Oi meu filho Hoje eu estou aqui Meu filho Pra te desejar Um feliz aniversário E que Deus te abençoe Que Deus ilumine a tua vida Que Deus pai poderoso Possa estar sempre presente Em todos os momentos Da tua caminhada Meu filho 50 anos Meio século de vida Tem que agradecer a Deus Meu Deus Por você estar aqui Todo mundo presente Um beijo pra você Meu filho Que Deus te abençoe Que esse aniversário Seja de muita paz E muita alegria Eu te amo Um beijo Deus te abençoe Deus te guarde Que você seja Cada vez mais Esse cara Incrível Beijo Fala cunhado Estou passando aqui Pra deixar um beijão Pra você E desejar Só as melhores coisas Na sua vida Porque você é muito especial Na vida da gente Beijo grande E por mais 50 anos Fabrício Feliz aniversário Pra você Muita saúde Paz Que Deus Tente se acompanhe A você na sua vida Um abraço amigo Feliz aniversário De Fabrício 50 anos Hein Beijão Aí pra você Maninho Um beijão Tudo de bom 50 Meu compadre Um abraço Te amo De coração Irmão Mais 50 anos Pra gente Muito passeio De moto Muita viagem Te amo Oi primo Quero deixar aqui Uma mensagem Do fundo do meu coração Que estou aqui hoje Mais uma vez Pra celebrarmos Essa data Tão importante De 50 De seus 50 anos Desculpa Estou falando Da idade Mas você Estar jovem O importante É que você Estar jovem Interiormente E que seja Muito feliz Que a gente Deseja Muita saúde Nessa caminhada Que Deus Está te proporcionando E sei que vai Proporcionar Por muitos anos Que você seja Muito feliz E que a gente Esteja sempre Um beijo No coração Tchau Aê Vascaim Feliz aniversário Começando a vida Agora 50 anos Um corpinho De 30 É isso aí Vascaim Falou Parabéns Meu querido Deus abençoe Beijo Fala cunhado Parabéns 50 anos Deus te abençoe Cada vez mais Que venha Mais 50 Pela frente Com muito passeio De moto Conhecendo Muito lugar bacana Você é um cara Nota 10 Especial Está com o coração Parabéns Cunhado Valeu Fala Tio Marron Feliz aniversário Muitos anos de vida Meio século Que venha Mas meio século Muita saúde Muitas felicidades Muitas realizações Na sua vida Uma beijota Fica com Deus Fala Tio Fabrício Feliz aniversário De segredores Que venha com você E sua família Beijão Fala Dezel Feliz aniversário Para você Chegou os 50 Queria te desejar Tudo de bom Feliz aniversário Muita paz Muita saúde Muita felicidade E saiba que eu te amo Valeu Tio Um beijão Pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Muitas músicas que eu já gostei Que eu vou gostar um dia Fabrício Feliz aniversário Feliz aniversário Deus abençoe Eu sei que nossa amizade É um pouquinho curta Mas Você não quer dizer nada Tá Fica com Deus Parabéns E aí Fabrício Um beijão Pra você Feliz aniversário Tudo de bom Que a nossa amizade Aí permaneça Por mais e mais anos Te amo Irmãozinho Feliz aniversário Feliz 50 anos Um grande abraço Do seu irmão aqui Um beijão enorme No seu coração